Fala pessoal do canal Amigos da Tecnologia, como é que vocês estão? Tudo jóinha? Para quem não me conhece, eu sou o Bismarck e você que está entrando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Amigos da Tecnologia, um canal voltado para pessoa com deficiência visual e baixa visão. Hoje eu venho trazendo um tutorial muito bacana para você. A gente fez uma lojinha de aplicativos via Google Drive. O link dela você pode guardar no Drive. Espero que vocês gostem e ficou muito bacana. Eu particularmente gostei muito. E é isso aí. Bora para o tutorial. Tela inicial. Vamos lá. Vamos... 85. Entrar aqui no meu Google Drive. Lista de aplicativos. Lista de aplicativos. Estou mais uma vez utilizando a voz da Luciana. Documento. Dobe Atmo. Contato. O app. Documento. Ferramenta. Dobe Atmo. O app. Contato. O app. O app. O app. Documentos. Documento. Vamos lá. Lista. Documento. Dobe Atmo. Contatos. Goi. Logo. Ua. Goi. Logo. Ligo. Gerência. Filiz. Firefor. Ua. Dolby. Ua. Pedra. Invento. Drive. Drive dois toques. Agora vamos varrer da esquerda para a direita até arquivos. No canto inferior direito. Arquivos. Meu drive. Loja de aplicativos acessíveis amigos da tecnologia. E está aqui. Loja de aplicativos acessíveis amigos da tecnologia. Dois toques. E vamos explorar varrendo da esquerda para a direita ou de cima para baixo. Aplicativo de versos. Aplicativo de versos. Apk Editor 1. Adguardi Apk. Apk Editor. Baby Center. My Pregnancy. Ap Inventor. Iproficarlos Franca. Afinador Guitarra V4. Bloqueador de chamada 5. Z. Bloco de notas rápido. Cita Mobi 7 de janeiro de 1900. Com Rafa Android. Edma Eul 9. Cela Braille 1.9. Apk. Cela Braille. Criar com Google Android e App Search It 3. 45. 422. 47. 54. 53. Release Go. Apk. Esse é o Google Go. Kawaii Acessível. Kawaii Acessível. Fala Cor. Fala Cor. Criador de toques de celular doi. Kawaii Acessível. Luz acesa. Apk. ML Manager Pro. Apk. Nova. ML Manager. Nova Launcher. Apk. Te ligando. Novo. Com Valance. Telegram 9 3. Telegram. Transcriber a pk. Telegram 9 3. Voltar. TikTok. Telegram nosso. Telegram. Transcriber a... Tick Tock. Nova Launcher. Te ligando. Sound Assistant. Voltar. Vamos para outra categoria aqui. Aplicativo diverso. Aplicativos de Bíblia Sagrada. Aplicativos de Bíblia Sagrada. Varrendo da esquerda para a direita. Bíblia Almeida 2. 3. 6. APK. Bíblia em audio premium 1. 9. 1. 1 APK. Volta. Vamos aqui. Aplicativos de Bíblia Sagrada. Outra categoria. Aplicativo diversos. Aplicativos antivírus. Uma pasta de aplicativos antivírus. Dois toques. Aplicativos de Bíblia Sagrada. Vamos para aplicativos de TV. Próxima pasta. Aplicativos de TV. EPTV. EPTV BR 2. 1. 5. Conspea. Apply TV 4.2 APK. Pluto TV 5. 22. 1 AP Combo. Com APK. Temos a categoria de TV. Aplicativos de TV. Pasta. Vamos para a próxima categoria. Editores de áudio e vídeo. Pasta. Editores de áudio e vídeo. Dois toques. Audiolab 1º de fevereiro de 1995. Ordenar por vídeo editor. Vídeo maker. Vídeo editor for YouTube. 1.4000. Vídeo. Sol 9. 6. 9. CN APK. Vou. Vamos para a próxima. GPS acessível. GPS acessível. Ordenar. GTR 1. 3. 1 APK. Ordenar. Lazarilo 2 de abril de 2011 APK. GTR e Lazarilo. Vou. GPS. Editores de áudio e vídeo. Pasta. Câmeras acessíveis. Câmeras acessíveis. Câmera profissional 1. 2. Câmera traseira selfie para o 1. 0. Open camera 1. 51. 1 APK. Câmera profissional. Câmera traseira selfie para o 1. Voltar botão. E essa foi a categoria de câmeras acessíveis. GPS acessível. Gerenciadores de arquivo. Pasta aí. Gerenciadores de arquivos. Varrendo da esquerda para a direita. Faio uso do Google. Gerenciador de arquivos. Mais 3. 0. 9. Voltar botão. GPS acessível. Início. Leitores de dinheiro e. Leitores de dinheiro. Dois toques. Cache header 2. 7. 1. X32. Bit APK. Zing 2.0 APK. Temos o cache header e o zing na categoria leitores de dinheiro. Voo. Leitores de dinheiro e. Gravadores de voz. Gravadores de voz. Temos uma categoria com o aplicativo gravadores de voz. 2. Iaziv. Voz. Recorder 2. 8. 3 APK. Iaziv. 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 Iqmp. 3. Recfree 2. 9. 0 APK. Temos aqui dois aplicativos de gravadores de voz. Volta. Leitores de dinheiro e. Mais ações. Jogos acessíveis. Pasta aí. Jogos acessíveis. Dois toques. Bilhar acessível. 1. Administrador acessível. Administrador. Bilhar acessível. Forca 2 pontos. Mais ações. Diversão acessível. Sim. Lili pelúcia rosa. Mais ações para jogo da velha. Jogo do bilhão. Forca 2 pontos. Mais ações para multipalabras. Accessibly. 1. Pênaltis acessível. 0. 2. Pênaltis acessível. Lili pelúcia rosa. Meu mascote acessível português. Jogo do. Playroom 9.8 APK. Volta. E vamos agora para a categoria Sonic Vision. Gravadores de tela. Ah, vamos para gravadores de tela. Categoria gravadores de tela. Ordenar por... Ascriem Recorder 5 de setembro de 1900 e... Com 15, 929. Screen Recorder 349. Sim. Gravador de tela fácil. E que MP3 Recorder 2, 4, 2B1 APK. E que... Mobzen Screen Recorder 3, 9, 5, 18 APK. Por APK. Temos o Mobzen. Leitores de dinheiro e... Leitores de documento. Leitores de documento. Dois toques. Com Google Android e apps accessibility reveal 3.0 reveal 20 milhões dos... Temos aqui o Locote do Google. Com Let's InVision, InVision 3, 1, 6 APK. O InVision AI. E o Sullivan Lite. 1, 0, 5 APK. E o Sullivan Lite. Vou. Leitores de dinheiro e... Jogos acessíveis pasta e... Gravadores de tela. Relógios acessíveis em... Relógios acessíveis... Praça de 1,676,000... DVB-Pi para 1 APK. Relógio falante, feminino, blind... Relógio falante, blind... Relógio falante animado, blind... Vou. Leitores de tela. Vamos para a próxima. Leitores de tela. Android accessibility suite set do... Com Google Android Marv Natalco Back 9.0... Mais ações para com Google Android... Com NIRIN Talkman 20 milhões 200... Com Google Android Marv... Com NIRIN GESU International 20... Temos o GXU LIT, o GXU mais gratuito. GXU Screen Reader 02 546 81 AP. O Screen Reader. Mais ações com NIR e TAL Android Accessibility Suite 7. Mais ações com GXU International 20 milhões. Reprodutores, pasta Sonic, reprodutores de música e vídeo. Temos reprodutores de música e vídeo. LARC Player 5 39 4 APK. Temos o LARC Play. Música OLED 6, 7, um buio de 415 APK. Vou. Reprodutores de pasta Sonic Vision. Pasta Sonic Vision. Sonic Vision. Rosto risonho com Sonic Vision com sons do Sonic Vision. FACEBO. Mais ações para Sonic Vision. Sonic Vision. Tartarugas. Sonic Vision Mega Festas. Sonic Vision Jessica. Sonic Vision Me. Sonic Vision versão Glória a Deus. Sonic Vision modificado por Mateus. Sonic Vision Dragon Ball. Sonic Vision. VOL. Vamos para a pasta Teclados. Gibboard 8, 3, 9, 200 e... ZOIFT. Gibboard 8, 10. Teclado Doron 1, 14, 0. Release AP. VOL. Teclados. YouTube modificado. YouTube modificados. Microgue 1. Ordenar por nome. Barrendo da esquerda para a direita. Microgue 1 APK. YouTube Music Premium 4. 57. 52. M.O.D. E mais a... YouTube Prove 15. 1 APK. YouTube Music Premium 4. Microgue. YouTube Premium 1. 1 APK. Microgue. 1 APK. YouTube Prove 15. Mais ações para... YouTube Music Premium 4. YouTube Prove... VOL. E é isso aí. Chegando para o final... Relogios acessíveis em... Teclados. Reprodutores de música e vídeo e... Teclados. Início. Reprodutores. Relogios acessíveis. Gravadores de... Gerenciadores de arquivo. Paz. Dicionários. Paz. E... Dicionários. Dicionário de Jeová. Mais as... Dicionário Eloquência. Vocalizar um a um... Dicionário do Rei. Dicionário Vocalizeiro Eloquência. Dicionário Eloquência. Vocalizeiro. Dicionário Eloquência. Eloquma em CFD. Dicionário Eloquência. Dicionário do Rei. Vocalize. Dicionário de Jeová. Nova Anu. Dicionário Eloquência. VOL. GPS acessível. Editores de áudio. Leitores de documento. Vamos lá. Continuando. Reprodutores de música e... Sintetizadores de voz. Sintetizadores de voz. Eloquência. V1. Sim. Speck. APK. Etiloquência. Tete. Etiloquência. Nova Anu. Tete. Vocalizer. TTS. Voz. V3. Vocalizer. Voices. V3. Se. Vocalizer. Voices. Vocalizer. EZ. Smart Voz. Smart Voz. TTS. Mecanismo de conversão de texto em voz do Google. Smart Voz. Smart Voz. Vocalizer. EZip. Vocalizer Voices. V3. Etiloquência. Especk. APK. Etiloquência. E. Serviços de voz do Google. Google. Etis. Goglis. Smart Voz. TTS. A12. Luz. TTS. Ricardo. Vox. Vocalizer. Vocalizer Voices. Vocalizer. Vocalizer. TTS. Vitoria Voz. Fernanda. Fernanda. Lúcia. Mais ação. Fernanda. Pacote de voz. Fernanda. Mais instalador. Zip. RH. Voz. 70. APK. APK. Voz. E. Teclados. Vamos agora. Falta. Nova notificação de YouTube. Tecmo. Falta. Baixadores de áudio e vídeo. Sintetizador. Relogios. Reprodutores de música. Teclado. Pasta Sonic. Gravador. GPS. Editores de áudio. Cámaras. Aplicativos de TV. Cámaras. Editores de áudio e vídeo. Dicionários. Gravadores de TV. Gerenciador. Jogos acessivos. Gravadores de. Reprodutores de música. Pasta Sonic. Leitores de. Vamos lá. Cámaras acessivas. Aplicativos de TV. Pasta. Aplicativos de Bíblia Sagrada. Aplicativos de rádios online. Aplicativos de rádios online. Rádios Net V2. 6. Spotify V8. 6. Mais as. Túneis em rádio. Rádio 30. 6. 3 APK. Vou. Túneis em rádio. Gerenciadores. Mais as. Gerenciadores. Gravadores de tela. GPS. Editores de. Reprodutores de. Relogios acessíveis. Teclados. Reprodutores de música e vídeo. GPE. Cámaras acessíveis. Aplicativos de rádios online. Aplicativos de rádio. Aplicativo de versos. Leitores de documentos. Jogos acessíveis. Leitores de tela. Leitores de. Reprodutores de. Teclados. Teclado. Aplicativos de Bíblia Sagrada. Aplicativo de versos. Aplicativos de Bíblia Sagrada. A. Mais ações para. A gente tem um pouco fazer. Cámaras acessíveis. Editores de áudio. Cámaras acessíveis. Aplicativos de TV. Pasta. Cámaras acessíveis. Leitores de. Leitores de. Jogos acessíveis. Sintetizadores de voz. E na pasta. Baixadores de áudio. E vídeo. Nós temos. O. Deixa eu achar lá. Sintetizador. Relogios acessíveis. GPS. Editores de. Cámaras acessíveis. Aplicativos de Bíblias. Aplicativos de rádios online. Baixadores de áudio e vídeo. Baixadores de áudio e vídeo. Nós temos. Varrendo da esquerda para a direita. Ordenar por 4.290 e music e APK. O e music e music. Ares. MP3 music 1, 5, 8 APK. Temos o Ares. Ares que é um ótimo baixador de música. Clique-me. Então instala o SnapTube. Tube SnapTube. E o SnapTube. É isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Deixe o joinha. Compartilhe. Esse vídeo. Se inscrevam no canal. Se quiser fazer parte do nosso grupo. Do WhatsApp. É só entrar em contato comigo. Pelo número 028 999 67 65 30. E até a próxima. Eu fui.